15 ideias de unhas decoradas na cor rosa Separamos essas ideias de unhas decoradas para você se inspirar Veja aqui que abaixo de cada foto tem um número Então não se esqueça de comentar qual é o número da foto que você mais gostou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se gostou do vídeo, deixe seu gostei Se inscreva no nosso canal Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos E até a próxima